Uma hora 36 minutos está na hora de mostrar a realidade, uma tentativa de homicídio ontem na região de São José dos Campos. E tudo isso porque a divisão do chamado corote de manguaça não deu certo. Um tomou mais que o outro. Aí, adivinha o que aconteceu, hein? Um deles acabou pegando uma barra de ferro e você vai acompanhar na íntegra agora tudo como realmente aconteceu. Coloca na tela desde o início, porque foi mais ou menos assim. O investigador Clóvis, que estava numa diligência, ele estava investigando um caso quando de repente deparou com o indivíduo já caído ao chão, com um corte contuso na altura do pescoço e a barra de ferro estava no alto. Foi quando o investigador armado enquadrou o oponente e conseguiu evitar o homicídio. Põe a imagem na tela para a gente mostrar com exclusividade. Nesse momento, no bairro Torrão de Ouro, a equipe foi para um encontro de cadáver. E nós estávamos acompanhando a trajetória durante a noite. Falam que a noite é uma criança e não é bem assim não, viu? É a noite que as coisas acontecem. A equipe se prepara agora e vai para o local. Eles estão saindo do Torrão de Ouro agora, com destino, até o local onde estava para acontecer um homicídio. A equipe foi até lá super rápido, né? Parabéns aí pelo trabalho da equipe. Investigador Alexandre, investigador Wander, que trabalha para combater a criminalidade. Do outro lado da cidade está o investigador Clóvis, sozinho, enquadrando os dois lambões, que um estava matando o outro. Olha a chegada. Preste atenção na chegada agora. Com exclusividade, a gente registra aqui as imagens. Olha só. Se não é a ação da polícia, desse investigador aí, esse homem estaria morto agora. Olha, todo ensanguentado. Aquela barra de ferro. Essa foi a barra de ferro utilizada para fazer esse ferimento que você vai acompanhar agora. Não sei se a produção mostrou. Olha só. Deixa eu ver, pegou aonde? Pegou aonde a barra de ferro? Onde que ele bateu? Acho que ficou por aqui, ó. Acho que está machucado e é por aqui. Está bem machucado. Você está zonzo? Não, eu não estou zonzo, eu não estou nada. Eu estava alcoolizado. Você pediu apoio para levar ele para esse primeiro? Não, não, não. Mas não leva eu no lugar nenhum, não, senhor. Se puder me deixar aqui, senhor. Esse é o agressor. O que aconteceu aí entre vocês? Ele cazou aquela barra de ferro para dar de mim. Eu puligei, tomei e dei nele. Os outros dois tomaram o ferro de mim. E eu saí correndo, e pegaram o ferro para ele, e eu saí correndo. O senhor bateu a barra de ferro na cabeça dele? Isso. Eu tomei dele, ele veio para dar de mim, e eu me despedi. Entendeu? Dei nele. Aí ele saiu correndo, eu estava doido, caçando uma barra de... uma troca de pau para mim, e para cima dele. Como é que é? Caçando uma troca de pau para mim, e ia avançar dele, ia tomar o ferro dele, e ia andar dele. Briga, gente. Sabe por quê? Por conta de um corote. Sabe o que é corote, não? É uma garrafinha de plástico. Uma garrafinha de plástico de cachaça. E aí na divisão, acho que um tomou mais que o outro, não sei o que aconteceu, e com essa barra de ferro, a pancada cortou, abriu um buraco no pescoço da vítima. Bom, o investigador Clóvis passou na hora. E quando o sujeito trabalha, a gente divulga. Pode ser qualquer um. Trabalhou, fez o trabalho perfeito, o trabalho que a população gosta, eu tenho que divulgar aqui. Dou a quem doer, porque eu não tenho rabo preso com ninguém nesse programa. Estou aqui para mostrar a realidade para a população que necessita de segurança. Como é que foi isso aí, investigador? Conta para a gente. Eu estava fazendo um levantamento do serviço aí, uma investigação aí, e de repente eu me parei com essa situação aqui. dois em vias de fato, aquele indivíduo ali que já está detido, estava com a barra de ferro e ele tinha acabado de agredir. Mesmo a barra de ferro sendo dele, mas dá licença mesmo. A barra de ferro estava na mão dele, entendeu? Segundo o rapaz ali, o agressor, ele falou que esse menino que é a vítima teria partido para cima dele com a barra de ferro. Aí, nesse inteirinho, ele pegou a barra, se defendeu, tomou a barra da mão dele e agrediu ele. É isso que ele está falando. Vou conduzir a ocorrência para o plantão policial do 31 de março. Vou apresentar para a autoridade policial de plantão. O indivíduo aí machucado vai ser socorrido através do... depois do apoio que eu pedi para as equipes aí, que estão saindo ali no veículo. e o suposto aqui, né, o indiciado aqui... O agressor. O agressor vai ser também apresentado que a autoridade vai analisar e vai tomar as medidas cabidas. Com a chegada do senhor, evitou um homicídio, então? Sim, com certeza. Ele estava com vontade de desferir mais golpe. Aí eu tive que intervir, né? Então a gente tem que intervir nesse momento. Apresentar agora no plantão. No plantão, policial do 3º município, policial do Platão Sul. Parabéns. Pedrão, pode dar uma salva de palmas aí, porque evitou um homicídio. Ia ser mais um caso a ser esclarecido. Evitou. E eu achei bacana, porque o apoio rápido. Quero agradecer aqui também o pessoal que apoiou lá do DÉAS, a delegacia de sequestro, aquele carro cinza descaracterizado que passou ali da antissequestro. Rapidamente, também, atendendo o pedido do SECOM, que é o Centro de Comunicação da Polícia Civil, e eles chegaram a tempo e evitaram o mal maior. Isso é polícia que tem que estar na rua combatendo a criminalidade. Parabéns. Tony Blade. Bom, a vida não é um jogo. Brincar com coisa séria pode ser perigoso. Esse é o nosso lema. Vem aí, Solange Moraes. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí